Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de inglês comigo. Eu, Gleice Rezende, a sua professora de inglês e life coach. No Valentine's Day, você presenteia não apenas a pessoa amada, o seu crush, o seu love, sua namorada, namorado. Não, você dá um presente para a pessoa que você aprecia, que você ama, que você gosta, que você admira, um amigo. Você pode presentear, por exemplo, a sua empregada doméstica que cuida tão bem da sua casa. Lá nesse dia também, você pode dar um presente para o seu cachorrinho, para o seu gato, para o porteiro do seu prédio, para o seu amigo, para a pessoa que você ama, como eu disse, a pessoa que você gosta. E eu separei aqui para vocês quase 40 palavras e expressões relacionadas a esse tema. Então, vamos lá! Então, a primeira expressão é To have a crush on someone. To have a crush on someone é estar afim de alguém. Então, por exemplo, você quer falar Ah, eu sou super afim do João. I have a crush on João. Aí você fala o nome da pessoa. Ah, eu tenho uma queda por Maria. I have a crush on Maria. É por isso que da palavra crush vem o crush, que todo mundo está falando. Ah, ele é o meu crush. Já ouviram falar isso? O crush do Tinder. A segunda expressão To flirt with someone. To flirt with someone é você flertar com alguém ou alguém flertar com você. Então, se você estiver em uma festa, tiver aquele carinha te olhando, aquela garota te olhando, você pode falar That guy is flirting with me. Ou então That girl is flirting with me. To ask someone out é você pedir alguém para sair. Então, por exemplo, eu chamei Flávia para sair. I asked Flávia out. Claro que você vai perceber que na minha frase eu coloquei asked, porque eu estou falando no passado. Eu chamei. Então, à medida que você for usar os verbos, as expressões, lembra se você for contar que algo aconteceu no passado, que vai acontecer no futuro. Mas o que importa é que você saiba que essa expressão, ask someone out, é pedir alguém para sair. No lugar da palavra someone, você coloca o nome da pessoa, porque someone quer dizer alguém. To fall in love. Fall in love, ao pé da letra, é cair em amor. É você se apaixonar. Então, o passado do verbo fall, então o passado do verbo fall, é fell, é um verbo irregular. Se você quiser falar, eu me apaixonei, I fell in love. Eu me apaixonei por você, I fell in love with you. Essa expressão é até o nome de um filme, que é Amor à Primeira Vista. Seria Love at first sight. Love, amor, at first, a primeira, sight, vista. A palavra date é data, mas no contexto romântico tem uma outra conotação. Date pode ser o seu paquera, tá? Ele é o... He is my date, ele é o meu paquera. Date pode ser o verbo também namorar, paquerar. Você quer falar, meu irmão está namorando uma modelo. My brother is dating a model. E date pode ser também a palavra encontro. O meu encontro com Peter foi bem legal. My date with Peter was very nice. Outra forma de falar que um casal está saindo, que estão paquerando, namorando, ficando, é go out with. Por exemplo, você quer falar que Susan está saindo com Carlos. Você pode falar, Susan is going out with Carlos. Eu estou saindo com Alex. I'm going out with Alex. Hug. Hug é o verbo abraçar. Kiss. Kiss. Beijar. Uma expressão para falar que seu relacionamento não está muito bem. Você usa falando on the rocks. My relationship, meu relacionamento, with Theo, com Theo, is on the rocks. Está on the rocks. Ao pé da letra está nas pedras, que quer dizer que não está indo muito bem. Tie the knot. Tie the knot, ao pé da letra é dar um nó. Mas quando você fala que um casal, tie the knot, quer dizer que eles se casaram. Então, por exemplo, Marta e João tied the knot last week. Marta e João tied the knot se casaram last week. Semana passada. Lembrando que tied é o passado do verbo tie. Se você quiser falar no passado, tem que colocar esses verbos no passado. Então, tied the knot é o passado de tie the knot, se casar. Hit on. É dar em cima de alguém. Se você quiser falar assim, você está dando em cima de mim? Are you hitting on me? Ele está dando em cima dela. He is hitting on her. Tem a expressão que também quer dizer se apaixonar. Tem um fall in love que eu já falei, mas tem uma que é mais forte. É como se você quisesse falar assim, eu estou arriado os quatro pneus por ela ou por ele. É assim, to fall my head over heels. Fall head over heels. O passado do de fall é fell. Então, você quer falar que está loucamente apaixonado, arriado. Você fala, I fell my head over heels. Eu me apaixonei loucamente. E tem duas expressões aqui bem legais, que é turn on e turn off. A opa da letra turn on é ligar, igual quando você liga a luz, turn on the light. E turn off é desligar. Mas no contexto de crush, de relacionamento, de ficar, de gostar, de dar em cima, quer dizer te atrair. Aí você quer falar assim que tatuagem te atrai. Tattoos turn me on. Mas que o cara barbudo te deixa, você não se sente atraída. Beard turn me off. Cheat on é trair. Você está me traindo? Are you cheating on me? Ele me traiu. He cheated on me. Break up é acabar um relacionamento. É você terminar. Então, você quer falar assim, nós terminamos. We broke up. Broke up é o passado de break up. E qual é a famosa pergunta? Como é que eles amam pedir as garotas em casamento? A famosa e tradicional pergunta é Will you marry me? Você se casa comigo. Que na tradição americana é ficar de joelhos e oferecer um anel. Seja de diamante ou de balinha, não importa. É você ficar de joelhos e fazer a proposta publicamente ou não. Ficar noivo is to get engaged. Eu fiquei noiva. I got engaged last week. Eu fiquei noiva semana passada. Got engaged é o passado de get engaged. Anel de noivado é um engagement ring. E a palavra noivo vai ser fiancé. Ele é meu noivo. He is my fiancé. Se casar, get married. Eu me casei há cinco anos atrás. I got married five years ago. Nós vamos nos casar. We are going to get married. Honeymoon. Honeymoon é lua de mel. I went to New York for my honeymoon. Eu fui a Nova York para a minha lua de mel. Anniversary. Wedding anniversary is aniversário de casamento. Então, o meu aniversário de casamento é 10 de outubro, por exemplo. My wedding anniversary is October 10. Divorce quer dizer divórcio. Se divorciar é get divorced. Eu me divorciei. Meu ex-marido. My ex-husband. Minha ex-namorada. My ex-girlfriend. Meu ex-namorado. My ex-boyfriend. Minha ex-esposa. My ex-wife. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Espero que vocês possam usar apenas os bons vocabulários no dia a dia. A gente se vê por aí, falando inglês e crescendo como uma pessoa. Música